A jornalista da TV Globo, Marie Palma, publicou em seu Instagram, imagens do seu apartamento, exibindo para os seus seguidores, a decoração do mesmo, que tem bastante influência do universo pop. O apartamento, vale dizer, passou por uma reforma recentemente. Nos cliques compartilhados por Marie, é possível ver que ela se inspirou na série Friends, para decorar a porta do apartamento. Para a pintura da porta ela usou a cor roxa e uma moldura amarela. Já na coluna de tijolos, Marie colocou uma placa de Abbey Road, que ficou mundialmente conhecido por causa dos Beatles. Acontece que os cantores tiraram uma foto icônica em uma faixa de pedestre no local, e usaram o nome para um de seus álbuns. Na legenda da sua publicação, Marie escreveu, A foto de cima é o projeto que minha prima me deu de presente há seis meses. Lembro que eu chorei quando vi porque nunca imaginei ter um cantinho tão lindo assim. A foto de baixo é o apartamento hoje, dá pra acreditar, arrastando pro lado, vocês conseguem ver como ele tava a primeira vez que eu entrei, logo que eu peguei a chave e eu já amava cada canto dele ali, porque era meu, mas agora eu amo muito mais e sinto vontade de chorar toda vez que eu. Entro e vejo um detalhe novo, porque sei o quanto eu batalhei por cada coisinha que tem ali dentro. Um apartamento que não poderia ter mais a minha cara, cheio de referências. Minha prima foi muito mais do que só minha arquiteta, botou a mão na massa quando precisou, foi um pouco psicóloga em alguns momentos também, he he, administrou todos os problemas pra eu não me preocupar com nada e muito mais do que isso, me deu de presente o maior sonho da minha vida. Obrigada, beça arquitetura, por tudo. Não quero nunca mais sair daqui. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece.